E aí galera, tudo beleza? Estou aqui para contar a minha experiência de uso com o OnePlus 3T depois de tanto tempo, cerca de dois meses, utilizando, vasculhando, fazendo teste Hardcore que vocês provavelmente viram aqui no canal, o teste Hardcore de câmera que eu faço aqui no canal que eu coloco o dispositivo em um pau de selfie, saio com a bike pedalando para experimentar e ter uma ideia sobre a estabilidade de vídeo e captação de áudio essa coisa toda sobre imagem no dispositivo e vídeos com a câmera frontal e também com a câmera principal agora estou aqui para contar um pouco mais e mais a fundo e saber se vale a pena importar um dispositivo como esse aqui OnePlus 3T na versão de 6 GB de memória RAM e 64 GB de memória interna esse dispositivo foi cedido pela Gearbest, inclusive se você estiver interessado em comprar o link de compra está na descrição do vídeo, ele está custando aproximadamente R$ 1.300 R$ 1.300 e alguma coisa, com a taxa de importação que eu paguei no caso R$ 200, ele vai para R$ 1.500 e alguma coisa vale muito a pena porque é um dispositivo desejado por muitas pessoas então vamos lá contar um pouquinho da minha experiência de uso e começar logo aqui sobre design, construção, pegada e tudo mais a tela dele é muito boa, a tela dele tem uma resolução fantástica, tem um alto nível de brilho, muito bacana mesmo a pegada dele é incrível, por que incrível? porque aqui nas laterais, nas bordas, é muito fino ele não é completamente fino, ele só é fino aqui nas bordas que é a superfície onde geralmente a galera segura o telefone, né? geralmente você segura aqui, então é aqui que precisa ser fino então aqui nessa parte aqui no meio, não é fino, é um pouco mais grosso para até colocar uma bateria de capacidade maior na parte inferior também, que é um pouco mais grosso somente nas bordas, que é um pouquinho fino aí para a pegada ficar bem bacana, ele encaixa muito bem na mão eu já costumo aqui falar que eu não me dou muito bem com um dispositivo com tela de 5.5 polegadas mas no caso do OnePlus 3T, mudou um pouquinho a minha concepção porque a pegada dele é muito boa, então deixa um pouco mais confortável excelente construção, excelente acabamento agora essa câmera aqui ficou um pouquinho saltada para fora é complicado se você for utilizar o dispositivo sem uma capa eu não gosto muito de utilizar a capa em dispositivo porque pede um pouquinho da beleza e você está querendo tirar uma ondinha ali tem que ter um dispositivo assim bacana e com a capa, mata mas aí você tem que ver se você preza pela segurança do seu dispositivo ou se você preza por beleza, né? então isso aí vai de gosto de cada um então como eu falei, a tela dele também que faz parte da construção tem um alto nível de contraste, de nitidez e tudo mais quando você captura algumas fotos do tipo macro na câmera principal só não mostra muito a qualidade da imagem ali por causa da câmera, né? que os sensores não entregam excelentes resultados por exemplo, alto nível de nitidez e brilho e cores bem vivas isso é por causa da câmera, não tem nada a ver com a tela então se você pegar uma imagem da internet, por exemplo e reproduzir aqui no dispositivo você vai ver a diferença como eu não gosto muito dos botões virtuais ele vem aqui com uns botões capacitivos aqui embora não tenha símbolo nenhum, né? tem um botão home e as teclas capacitivas eu prefiro dispositivo assim sem teclas virtuais que tomam um pouquinho de espaço ali na tela então ele é excelente, a câmera frontal bacana tem sensores aqui muito bem acabado essa parte inferior dele é bem elegante o alto-falante dele, embora seja na parte inferior emite um bom som já já a gente vai experimentar isso e contando um pouco mais da minha experiência já quero dizer que a minha experiência não só foi melhor com o dispositivo porque em alguns dias eu fatalmente deixei o dispositivo cair porque eu tava ali na cama, né? tava de boa de repente caiu um mosquito assim que eu me assustei e aí de repente levantei o lençol e aí o celular foi junto pro chão, mano quebrou a tela aqui na parte inferior eu até coloquei uma película aqui daquelas películas que tomam toda a parte frontal do dispositivo então tem uma película aqui com a parte preta e a parte preta aqui na parte inferior e a parte superior tá escondendo um pouco desse quebrado aí mas infelizmente é isso então se você vai comprar um dispositivo como esse vai importar fora do país aproveite e já compra uma película e uma capa de proteção porque senão pode acontecer a mesma coisa que aconteceu comigo e vocês aí que tem que pagar pra receber um dispositivo vocês tem que prezar pela segurança, né? no meu caso eu fico um pouco mais relaxado porque eu recebo vários dispositivos aqui não tô jogando na cara não, é só o meu trabalho, né pessoal? bom, agora eu quero falar um pouquinho do desempenho do smartphone eu acho que o OnePlus 3T dispensa comentários porque, cara, o que você espera de um dispositivo que tem 6GB de memória RAM? 64GB de armazenamento interno um ótimo processador Snapdragon 821 embora seja quad-core, né? 4 núcleos ainda se sabe melhor que muitos processadores aí octa-core com 8 núcleos então, mano, eu não tive nenhum problema a executar minhas tarefas aqui com o dispositivo claro que alguns jogos tem uma má otimização então pode dar algum erro ali você vai achar que é o dispositivo mas não é má otimização do aplicativo pelo desenvolvedor então, poucos erros aqui com o dispositivo transição entre aplicativos excelentes eu gostei muito dessa parte aqui do dispositivo que tem essa área aqui onde mostra alguns contatos recentes apps recentes utilizados gerenciamento de centro que mostra aqui o armazenamento interno 82% livre e 72% da bateria tem uma seção aqui muito bacana que você também pode adicionar lembretes é muito elegante essa seção aqui eu gostei bastante do dispositivo eu não instalei a nova loja para remover o fundo branco justamente por causa dessa seção aqui bacana que só tem no OnePlus 3T então, se você quer remover o fundo branco porque no caso aqui o meu está com o fundo preto ele não tem como remover isso aqui e ficar transparente aí é preciso instalar uma nova loja para remover esse fundo branco mas ao mesmo tempo também muda como é que diz? a launcher do dispositivo já não fica o launcher do OnePlus 3T então, um desempenho bacana estou rodando alguns jogos aí para vocês perceberem para vocês terem ideia do que esperar desse dispositivo executei aqui um jogo muito bacana chamado Dead Heads é um jogo bacana de tiro em terceira pessoa mas também você tem a opção de colocar em primeira pessoa muito bacana veja os resultados aí bom, agora eu quero falar de câmera na câmera desse dispositivo 16 megapixels para a câmera frontal e 16 megapixels também para a câmera principal parece ser ótima câmera isso e aquilo mas na prática não é lá das melhores sabe? mesmo na câmera frontal com esses 16 megapixels aí você não vai esperar tanto eu já percebi que o foco do dispositivo não é na câmera então vocês viram aí para quem não viu tem o teste hardcore que eu fiz aí vou deixar o link na descrição do vídeo o teste de câmera que eu fiz com o dispositivo mostrando algumas fotos isso e aquilo algumas fotos que você capturar pela câmera principal vai precisar dar aquela editada para melhorar um pouquinho as cores tipo aumentar o HDR ali aumentar a nitidez aumentar o contraste tornar as cores mais quentes aí nas fotografias que você fizer na câmera frontal também bacana, excelente com relação a ficar alternando entre foto modo câmera, modo manual, panorama dificultou um pouquinho o acesso a esses aplicativos embora para algumas pessoas não pareça ser um problema mas ele tem aqui alguns controles bacanas também já na home aqui já na primeira tela da câmera o modo vídeo é muito bacana também porque ele grava vídeos em 4K 1080p que é Full HD e 1080p a 60fps então vai te oferecer ótimos resultados e eu vou passar aí já no final algumas fotos aí que eu fiz com o dispositivo alguns vídeos aí também já para vocês terem ideia e é muito bacana a estabilidade dele não tem aquela tremedeira que você fica balançando a câmera ele tem uma estabilidade bem bacana uma câmera diga de smartphone topo de linha uma coisa que eu não gostei na câmera frontal é que não tem o detecção de fase ali para você focar um pouquinho na imagem para a sua imagem sair bem nítida então você tem que ter calma aí nessas opções para você ter resultados ainda melhores nessa câmera você vai precisar usar o modo manual que não é para todo mundo eu como sou o usuário mais leigo então uso sempre no automático ali eu acho que a maioria dos utilizadores de smartphones usa no modo automático essas são algumas opções exceções aquelas pessoas que têm curiosidades que vão utilizar o modo manual mas basicamente a gente utiliza no modo automático eu quero falar agora pessoal de interface de usuário como eu já falei tem uma seção aqui bem bacana onde mostra os contatos recentes apps recentes gerenciador de bateria de armazenamento e tudo mais coisas básicas onde você também pode adicionar lembretes rápidos aqui muito bacana essa opção de colocar lembretes rápidos provavelmente se você comprar fora do país ele vai vir com Android para você atualizar para o Android 7.0 ou até o 7.1.1 porque o meu aqui atualizou para o 7.0 depois atualizou para o 7.1.1 mas para fazer isso eu tive que instalar um aplicativo porque não vai encontrar a atualização então se não encontrar você vai ter que utilizar o aplicativo Opera VPN para ativar a rede de outro país por exemplo eu ativei aqui a rede da Alemanha ou dos Estados Unidos para poder aparecer a atualização para poder a atualização tornar disponível no dispositivo e eu baixar diretamente no dispositivo sem precisar baixar a ROM e instalar manualmente então você vai ter que fazer isso se você tiver alguma outra dúvida com relação a atualizar o OnePlus 3T deixa nos comentários aí que eu vou deixar para vocês e basicamente é isso ele vem com o Android o meu está rodando o Android 7.1.1 e tem muitas coisas bacanas aqui do Android que permite você utilizar por exemplo dois aplicativos ao mesmo tempo você pode estar utilizando o WhatsApp ali conversando com alguma pessoa enquanto na parte superior está rodando o vídeo do YouTube ali isso é muito interessante é uma função aí que enfim melhora a produtividade com relação a experiência de uso com o smartphone acho que agora está na hora da gente reproduzir aqui um áudio para a gente ver como é esse alto-falante aqui bacana esses aparelhos da China não vem com fone de ouvido então você não vai ter um fone de ouvido se você quiser comprar um fone de ouvido você vai ter que comprar separado e eu recomendo alguns fones de ouvido da Xiaomi eu por exemplo importei aqui dois fones de ouvido da Xiaomi que são excelentes e custa menos de R$25 são esses aqui não sei se vocês estão vendo aí deixa eu ver como é o nome dele cara eu acho que nem tem o nome dele aqui mas esses fones são ótimos olha só muito bacanas tem excelente qualidade e tem ainda outros fones melhores da Xiaomi que Bluetooth por exemplo tem fio mas Bluetooth e fio um que liga um ao outro não é fio que você conecta diretamente no smartphone então é um fone Bluetooth que é muito bacana pra quem gosta de fazer atividades físicas e esse é perfeito pra mim eu tenho um vídeo dele aqui inclusive um vídeo falando desse fone que é excelente pra quem pratica atividade física bom vamos lá reproduzir uma música aqui deixa eu abrir o reprodutor de música do smartphone music player around the world não não thanks véi qualidade é excelente é new boys qualidade top 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 fiel e toca em alto e bom som tô aproximando aqui do meu microfone ó só afastar ele fica um pouco ó é bem diferente aproximou salvador que move montanhas você viu aí a produção a tradução direta aqui mano eu mando no inglês pivete savior salvador move montanhas que move montanhas quem é um salvador que move montanhas que pode mover montanhas nosso senhor Jesus Cristo é claro bom vamos lá falar mais de OnePlus 3T eu adoro a caixa dele vem com muitas coisas bacanas mas o principal não vem que seria o fone de ouvido seria interessante a OnePlus incorporar um fone de ouvido na caixa do produto porque o dispositivo só falta um fone de ouvido bacana enfim vamos lá falar um pouco mais sobre o dispositivo com relação a bateria mano do céu desempenho e bateria é o foco desse smartphone ele tem uma bateria não é uma capacidade extraordinária mas eu percebi que você não precisa de uma capacidade extraordinária para você ter uma boa experiência de uso com o smartphone se ele tiver um recurso extra eu vou dizer já já por exemplo ele tem uma bateria com capacidade de 3.400 mAh não é uma capacidade grande 4.000 acima disso mas ele tem um ótimo gerenciamento de bateria e ao mesmo tempo ele tem a capacidade do carregamento rápido ele tem um carregador deixa eu pegar aqui aqui ó com esse carregador que vem nele você não vai ficar sem bateria porque qualquer cingudinho minutos que você colocar o dispositivo nesse carregador aqui para recarregar ele tipo bate assim ó sobe rapidinho a bateria então ele recarrega muito muito rápido de todos que eu já testei aqui é o mais rápido é rápido até para carregar o dispositivo é um dos mais rápidos para desbloquear as digitais e é um dos mais rápidos até para recarregar ele é excelente eu não tenho o que reclamar é realmente muito bacana é interessante o gerenciamento de bateria recarrega muito rápido então no quesito bateria e desempenho OnePlus 3T o melhor que eu já testei nesse quesito a interface de usuário do OnePlus 3T não muda muito não foge muito do Android puro no entanto a empresa fabricante incorporou algumas funcionalidades que eu acho que é essencial para um smartphone porque o Android puro você sabe né sempre faltam muitos recursos e nem se compara a uma ZenUI por exemplo né tem muito mais funcionalidade na ZenUI do que no Android puro então esse aqui nas configurações você pode perceber que tem algumas configurações a mais eu percebo que a fabricante fez algumas alterações aqui bem aceitáveis tem uma configuração de botões que você pode fazer algumas alterações com relação aos botões capacitivos tem um modo gestos aqui também que você pode configurar algumas coisas do seu interesse eu não vou entrar em muitos detalhes porque isso aqui se você for comprar você vai ver e saber mais sobre isso não adianta a gente ficar entrando em muitos detalhes e poxa mano eu fiquei surpreso com um alto nível de brilho que você pode colocar se você colocar o brilho alto fica muito brilhante fica realmente muito brilhante se você colocar o brilho no máximo aí eu normalmente utilizo aqui no meio bacana tem um modo automático também né que fica um brilho adaptável isso aí fica a seu gosto então pessoal finalizando aqui falei de tudo se eu esqueci de alguma coisa vocês deixam nos comentários então basicamente é isso o link de compra na descrição do vídeo o dispositivo está custando cerca de 1300 e alguma coisa é um excelente preço para o que o smartphone oferece é um smartphone bem desejado se você pesquisar aí no Google você vai ver que é um dispositivo muito procurado já está chegando a versão 5 do OnePlus 3T não vai ter o OnePlus 4 vai ser o OnePlus 5 a fabricante vai pular um número aí porque o pessoal da China lá tem superstições com o número 4 e é por isso que não vai rolar o OnePlus 4 vai ser o OnePlus 5 então pessoal minha experiência de uso com o dispositivo é excepcional por quê? quesito bateria desempenho que é uma das coisas que os consumidores geralmente priorizam bateria, câmera câmera excelente não é fantástica tipo eu não posso comparar a câmera desse smartphone de 16 megapixels com uma câmera do Zenfone 3 Zoom que é a câmera do Zenfone 3 Zoom meu irmão supera até a câmera do Lumia 1020 para vocês terem ideia e eu estou falando por experiência própria então basicamente é isso eu espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo contando a minha experiência de uso como vocês sabem eu não costumo falar entrar em muitos detalhes técnicos sobre o dispositivo eu vou direto ao ponto contando a minha experiência de uso saber como eu me dei se eu me dei bem ou mal com um smartphone utilizando por esse tempo cerca de dois meses e é isso se vocês gostam apoiam dê aquele like não esqueçam deixem os comentários aí com sugestões e o que você quiser e até a próxima e até a próxima e até a próxima e até a próxima